Bom dia, ouvintes da Rádio Assunção Cearense, bom dia, internautas do blog do Edson Silva. Estamos começando agora o nosso programa, o blog do Edson Silva, da Rádio Assunção Cearense, dizendo que senadoras, deputadas federais e estaduais, vereadoras, são homenageadas no dia de hoje, quando é comemorado o Dia Internacional da Mulher. No Brasil, somos aproximadamente 160 milhões de eleitores, sendo a maioria mulheres, pois elas somam mais de 82 milhões de eleitoras. No entanto, no Congresso Nacional, ou mais precisamente na Câmara dos Deputados, que tem uma composição de 513 deputados federais, apenas 91 são mulheres. No Estado do Ceará, somos mais de 6 milhões de eleitores, sendo as mulheres a maioria. No entanto, na Assembleia Legislativa Cearense, composta por 46 deputados, apenas 9 são mulheres. E na Câmara Municipal de Fortaleza, com 43 vereadores, somente 8 são mulheres. O Dia Internacional da Mulher foi instituído em 1977.